Olá, 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 galerinha, tudo bem com vocês? Em pleno domingo, olha o tempo como que tá. Tentando abrir um solzinho, mas é muito difícil. E roupa no arame. Estou esperando só pra ver se vai dar tempo. Isso é que é essa roupinha que eu tirei da máquina agora. Tem que dar tempo, né, pessoal? Olha como que tá a roupa. Tenho que fazer um sol pra essa roupa ficar toda cheirosinha. E eu espalhar ela nessa arame grande, porque tem roupa, menina. Tem roupa, tem roupa. Três pessoas só na casa, mas tem roupa. Eu deixo pra lavar uma vez só por semana. Aí fica assim, né? Roupinha desse jeito. Aí, galera. Como é que faz? Conta com a sorte, né? Bora, bora, bora. Conta com a sorte, galerinha. Esperar abrir aquele sol. Pra dar certo. Bora, pessoal. Curte aí o vídeo. Se inscreva no canal. Deixa um like aí. Pra aumentar mais os inscritos. E é pra curtir, galerinha. Tchau. Ficam todos com Deus. Tchau. Tchau.